Oi pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Luciana Gonzalez, eu sou professora de confeitaria. Eu prometi que eu ia fazer uma massa de red velvet e depois o recheio também, que foi essa de cream cheese. Então eu vou começar aqui pra vocês. Vou falar os ingredientes, mas depois eu posto a receita aí em cima, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que eu não sei de cor, né? Tanta coisa cabeça que não dá. Bom, esse bolo vai ser um bolo de 15 cm por 10 de altura, tá? Que vai ser um bolo pra pasta americana. Então o que que vai ser? Vão ser 5 ovos, que tá aqui, que eu vou pôr na minha batedeira, ó. Deixa eu tirar aqui. Então vão ser 5 ovos. Tá aqui. 320 gramas de açúcar, que estão aqui, ó. Eu vou colocar o açúcar já com os ovos aqui. Então tá aqui. Aí aqui eu vou ter 5 gramas de sal, depois quando bater aqui eu vou acrescentar. Eu tenho 100 gramas de manteiga, com 20 gramas de cacau em pó. Então aqui tem, ó, 100 gramas de manteiga sem sal, tá gente? Confeitaria não se usa sal de jeito nenhum, depois eu vou explicar tudo isso pra vocês. Porque você fala, ah, mas você põe sal e quer manteiga sem sal, eu vou explicar. Então, 100 gramas de manteiga, pra 20 gramas de cacau em pó, 50 ou 70%, e 70 gramas de chocolate em barra meio amargo, tá? Eu derreti tudo, tá tudo derretido junto aqui esperando, pra eu acrescentar depois. Aí aqui eu tenho 275 gramas de farinha de trigo, com 5 gramas de fermento já, tá bom? Aqui eu tenho 170 gramas de iogurte natural, com duas colheres de suco de limão, tai chi, tá bom? Aí depois eu vou pôr corante em gel, vermelho, morango. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar minha batedeira, opa, e vou bater isso aqui até formar um creme branco e fofo. Então vamos lá. Vou só bater aqui. Vai formar um creme bem branquinho e bem fofinho. Então vai ficar batendo até onde você vai ficar tanto, tá bom? Deixa eu aumentar pra ir mais rápido, né? Tá bom. Então aqui o que eu tô preparando pra vocês é um boi web velvet, que eu vou fazer, depois eu fechei, então tudo bem, tá? É, explicar um pouquinho a questão do sal, pra vocês. Tava bebendo, eu vou bebendo, mas eu vou explicar, acho que vai dar pra ouvir. É, o sal a gente coloca na coisa certa, pra poder puxar sabor, o sal serve pra isso, gente. É que claramente a gente sabe gozar o sal. Aí ele acaba estragando, salvando, mas não pode usar, porque ele traz sabor, não vai perder toda a diferença, tá? Agora se você coloca uma manteiga com sal, ela vai salgar o seu boi, é horrível. Então manteiga sempre sem sal, tá? Então aqui o sal eu já vou colocar, tá? Vamos esperar esse creme que tá bem pouco e bem branquinho. Tem que bater bastante, porque eu preciso desse volume, eu preciso que ele tire cheiro, sabor do ovo. As pessoas se plantam com sabor de ovo. Por quê? Pelo fato, exatamente, de bater um pouco. Então bate bastante, deixa bem carinho, deixa... Ai, olha, meu filho me desconcentrou. Eu tô em casa, minha criançada, deixa bem carinho, bem pouco, que não me tô cheiro de ovo, tá bom, gente? Daqui a pouco, já vai estar pronto, aí eu vou mostrar pra vocês direitinho. Deixa a cabeça direitinho do seu lado, né? A gente não grava. Bom, como eu só falei pra vocês, eu sou produção de confeitaria, eu mistro a obra por todo o Brasil, tô com o estando mistral, corta no Brasil também, tô com a novidade do BIMFEST, que é as cores de feijão, né? O papato de feijão. Tô com bastante curso, curso no Rio de Janeiro, curso em São Paulo, curso em Recife, curso em Salvador, e mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mas é isso. Vamos ver que é o Belo Horizonte também, acho que vai ser cabrinho, e início curso também de Kate Designer, né? Próximo de Kate Designer, onde eu ensino a brindagem, pasta americana, tudo isso perfeito, é tudo certinho, passo a passo, tá lindo? Aqui já tá quase, esperar mais um pouquinho. Já paro aqui pra gente introduzir nos outros ingredientes. O Belo Horizonte é uma massa muito fácil de fazer, muito saborosa, é... faz muita pena reproduzir, tá gente? Ela é muito boa mesmo, é muito simples, né? Ela não tem complicações. Já tá quase, e o Belo Horizonte é da boteveira, tem boteveira que é mais forte, né? Tem rotação maior, acaba sendo mais rápida, tá gente? A minha já fica demorada. Ela vai ter a bola, mas ela tem a rotação baixa. Vamos ver aqui. Bom, quando eu mostrar esse vídeo, alguns desses vão postando aí embaixo, podem me fazer perguntas, sempre correspondem, tá? Mas sempre acompanha a minha agenda, eu já tenho minhas redes sociais, a minha página, né? Que é sempre o Tiana Gonzales, Takedesign. Tem no Instagram também, que é o Tiana Gonzales, Takedesign. No YouTube, tá com o Cheque do Tiana Gonzales. Curta logo a minha página, me siga no Instagram, no YouTube. Acompanha o meu trabalho, eu tenho o meu site também, que é o www.cheque-lutiana-gonzales.com.br. Eu sempre vou postando as notícias, eu vou postar bastante receita, e sempre tirar as notícias, tá? Bom, aqui já tá um creme bem branco, como eu mostrei pra vocês. Já tá um creme bem, bem, bem branquinho, ó. Deixa eu ver se eu tiro, se dá pra aproximar, pra vocês verem, ó. Vou virar aqui, a Carol aproxima pra mim. Dá pra ver, né? Um creme bem branquinho, que evita cheiro de ovo, tá, gente? Por isso tem que ser um creme bem branco mesmo. Aqui agora eu vou colocar já as duas colheres de corante em gel vermelho e morango, tá? Vamos lá, que é ele que vai dar o tom, né? Uma, duas colheres. Se não for o suficiente, que às vezes eu uso corante, não é o suficiente, pode colocar mais, tá? Deixa eu só tirar o que ficou na minha colher, pra aproveitar, não desperdiçar corante. Aí eu vou bater mais um pouquinho, vou começar a colocar os outros ingredientes. Tá aqui, ó. Vou baixar. Então, vou bater, ó. Tá misturando. Aqui eu vou diminuir a batedeira pra eu colocar agora a minha manteiga, o meu cacau e o meu chocolate benitinho, tá? Vou baixar a velocidade, isso eu espiva e vou colocar aqui. Vou aumentar de novo pra poder voltar a bater. Aí, a hora que estiver bem misturado, tô olhando aqui também, isso aqui é diferente. Tanto é receita cabeça, aí eu tenho aqui meu iogurte misturado com limão, que eu já vou colocar em seguida. Então, diminuo de novo pra evitar que espirre e vou colocar aqui, ó, meu iogurte com limão. Já fica uma cor, fica uma cor muito bonita, muito bonita mesmo. Depois de pronto, então é incrível a cor. E não desbota, né? É o mais importante. Vou misturar de novo e aqui tá a minha farinha e o fermento. Já tá bem misturadinho. Eu vou baixar a velocidade da minha batedeira e vou acrescentar a farinha com o fermento. devagar, pra não espirrando tudo. Já tá terminando. Pronto, já foi tudo. Eu vou passar a espátula, ó, pra tirar do canto, né, que sempre fica, não sobrar nem um bruninho da farinha. Farinha sempre peneirada, tá, gente? Farinha, açúcar, sempre peneirada. Aqui já tá pronto. Vou desligar e mostrar pra vocês. Vocês vão ver que lindo essa massa. deixa eu tirar aqui o logo. Tá? Tá? Vou pôr ele de lado. Tirar aqui pra vocês verem. Olha a cor dessa massa. Que coisa mais linda. Procima bem, Carol. Pra eles verem, ó. Olha que massa. Gente, espetacular, né? Olha que coisa mais linda. Super prática de fazer. Olha aqui. Isso. Que coisa mais linda. Muito, muito prática de fazer mesmo. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? eu vou fazer minhas três formas. Aqui tem a minha forma de 10 centímetros de altura por 15 de diâmetro. Essa também, na verdade, as três são. Gente, não tem problema, tá? Poderia ser sete, poderia ser oito. É porque eu vou pesar minha massa e vou dividir. Eu não asso numa forma só deste tamanho. Por exemplo, podia colocar toda essa massa nessa forma. Não faço isso. Por quê? Uma que é massa demais. Vai demorar uma hora e meia seu bolo no forno. Não tem necessidade disso. E o risco de ficar crudo no meio é gigantesco. Então, não faço isso. Eu divido em três formas para ficar porções menores e desenvolver mais o seu bolo, tá? Outra coisa que eu uso esse fundo do forno, que é o papel de manteiga. É muito interessante que ele já vem cortado, tá, gente? Fernanda Jonas, o nome dessa empresa, adoro, porque a gente perde muito tempo cortar o disquinho. Então, coloco só no fundo da forma, não unto o lateral, só esse fundo mesmo. O que que eu faço? Eu tenho aqui, vou pesar quanto que deu para poder saber quanto que eu ponho em cada forma. Eu não ponho a olho, tá, gente? Porque, por exemplo, você vai querer um naked, que tem que ser bem perfeito, todas as camadas. Se for pôr a olho, o que que vai acontecer? Vai ficar diferentizinho. Então, é melhor pesar, né? Não custa nada. Aqui deu três quilos e duzentos. O meu bolo pesa dois quilos. Então, significa que eu tenho um quilo e duzentos de massa, dividido por três, quatrocentas gramas, mais ou menos, em cada forma. Então, tá aqui a minha primeira forma, eu vou pôr na balança, vou tarar ela, tarei, zerei, e vou colocar quatrocentas gramas de massa. Vamos lá. Como fica no bolo, eu vou colocar trezentos e oitenta, tá, gente? Como fica bastante massa no bolo, normalmente sobrar um pouquinho e aí você divide. Mas, pra ficar mais certo, eu vou colocar assim. Então, aqui eu tenho trezentos e oitenta, vamos pra próxima, tarar, porque a espessura da forma é outra, então sempre tarar. vamos lá, trezentos e vinte, trezentos e oitenta. Tercira forma, tara, que também tem diferença essa, e vamos ver quanto que sobrou aqui, se é o exato, mais ou menos, trezentos e oitenta, ou se a gente vai ter uma sobrinha dividir entre as flores. eu prefiro sempre pôr, porque se eu põe quatrocentos, quatrocentos, fica muito no bolo, aí acaba faltando pra última. Então, a gente sempre tira um pouquinho, né, da conta. É, pra trezentos e trinta, vamos lá, trezentos e cinquenta. Depois eu vou mostrar pra vocês esse bolo pronto, tá? Agora eu vou só realmente levar pro forno, tudo certinho, e depois eu mostro ele pronto pra vocês verem como a cor não muda. Pronto, trezentos e oitenta, certinho. Então, aqui as três formas. Vou dar uma gotinha aqui. Então, vou pegar, aproximar. Então, pode ver, ó, pegou, Carol? Olha a cor, que lindo. Aí, o que é interessante? Tá aqui na forma, então ele vai ter tempo pra desenvolver, se tivesse entupido de massa, ia demorar mais pra desenvolver, ia demorar muito tempo no forno. Então, agora ele vai pro forno, pré-aquecido, cento e oitenta graus. É, acredito que em torno, que a gente nunca fala tempo exato, porque cada forno tem um tempo. Mas em torno aí dos seus trinta, trinta e cinco minutos no máximo. Aí, depois de pronto, eu mostro pra vocês. Bom, falando então, voltando, recapitulando, sobre os meus cursos, eu tô com um curso Rio de Janeiro, da Bimpeche, flores de, flexíveis, né, de pasta de feijão. Essa pasta foi adaptada pro Brasil, foi uma professora que foi lá na Coreia, fez, adaptou pro Brasil, eu fiz o curso com ela, e eu adaptei mais um pouquinho. Por quê? Porque era muito difícil trabalhar com a pasta. Você tinha que descascar feijão, tinha que ficar de moro, é muita complicação. A gente brasileira não tem tempo, não gosta muito dessas coisas trabalhosas, e ela, na verdade, é uma pasta fantástica, umas flores lindíssimas. E aí, a gente foi adaptando, não precisa mais, já cozinha com casca, já não tem mais, né, eu fazia, levava duas horas pra descascar, pelo menos não tem mais isso. E eu eliminei a questão de colocar em banho-maria, que era 20 minutos em banho-maria. Não precisa mais de banho-maria, tá, gente? Ficou bem mais prático. Então, é Rio de Janeiro que eu tenho o curso de Bimpest. Ai, as datas, vamos ver se eu lembro. 10 e 11, São Paulo, é 16 e 17, tudo é de março, tá, gente? Março, 16 e 17, Recife, 22 e 23, Salvador, 26 e 27. Vou agendar também, ai, legal, outra coisa que eu esqueci, em abril, dia 6, 7 e 8, eu tô dando esse curso lá na Suíça, em Emmental, nome da cidade. Muito legal, né? Se Deus quiser, ainda vou pra outros países ministrar também. Então, é isso, depois eu mostro o resultado pra vocês, o bolo pronto. Em outro vídeo, eu vou fazer o recheio agora de cream cheese, aí depois a gente monta toda a questão do bolo, estrutura, e mostra o resultado final pra vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. e até a próxima. Tchau,